Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na alegria e na graça do Senhor, estamos aqui para mais esse programa, continuando a meditação durante toda a semana da Carta aos Coríntios. Então, acompanhem junto comigo, Coríntios, primeira Carta aos Coríntios 8, 1 a 7, ponto, do 13, do 11 ao 13. De novo, primeira Coríntios 8, 1 a 7, do 11 ao 13. Vai nos dizer assim, Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer as carnes e animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu ou na terra e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vem todos os seres e para quem nós existimos. E ainda para nós existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por Ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns habituados até ao presente, ocultam os ídolos, comem da carne dos sacrifícios, como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E assim sua consciência, que é fraca, fica manchada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa carta, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo vai nos dizer uma grande verdade. Primeiro ele está falando sobre as carnes que alguns comiam. As carnes eram oferecidas a deuses, mas tinha umas pessoas que diziam, não, eu sei muito bem que eles não são deuses, então aquela carne não faz nada para mim. Porque não existem outros deuses, existe um Deus só. E é justamente essa certeza que São Paulo vai dizer aqui. Nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e que Deus é um só. Essa certeza grande de Deus que é um só deve estar em nosso coração. Essa certeza grande de que existe um Deus que cuida de nós. De que é um Deus que veio de geração em geração, que é um só. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que fez história, que tirou o povo de Egito. É o Deus que criou os céus e a terra. É esse Deus que cuida de nós. Esse Deus que mandou para nós seu filho. Seu filho único, seu filho unigênito. Mandou Deus o pedacinho dele para nós, para que nós pudéssemos ser libertados. Nesse grande e infinito campo de amor do Senhor, Ele fez tudo por nós. E manda seu filho único para nós. Deus que é trino em um só. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa certeza vai entrando em nosso coração, vai nos ajudando a viver de uma forma diferente. Sem ter os ídolos que acompanham a nossa vida. Mas São Paulo também vai dizer, olha, muita gente ainda não tem esse conhecimento. Muita gente ainda é fraca nessa fé. Muita gente ainda não consegue compreender que nós temos um único Deus. que criou os céus e terra, acompanhou todo o povo na sua trajetória e mandou seu filho único para estar conosco, morrer na cruz por nós. Muitos ainda não se deixaram adentrar neste mistério de amor. Então, se essas pessoas ainda são fracas, nós devemos cuidar deles. Nós devemos ajudá-los. Nós não devemos fazer com que o nosso irmão peque por causa de atitudes nossas. Isso é difícil, porque também somos humanos. É por isso que cada vez mais devemos colocar no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida a soberania de Deus. Isso é um trabalho cotidiano, é um trabalho de todos os dias. É algo que vai entrando no nosso coração através da nossa oração. É por isso que o salmo que vem logo após vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. És Tu que fazes tudo, Tu sabes quando me sinto, quando me levanto. Esse lindíssimo salmo 138. Se você pode, minha irmã, ler esse salmo de novo. Você vai compreender essa grandeza de Deus na nossa vida. Diz-se Deus que tudo criou, que tudo formou e vai cuidando de nós. Vai cuidando de cada existência humana. Vai fazendo a sua obra dentro de nós. E não adianta onde quer que vamos, o Senhor sabe onde estamos. O Senhor cuida, olha, vê. Se eu me esconder, Ele também vai me achar. Não existe nada no mundo que não pode ser visto por Deus. É por isso que depois São Paulo vai dizer assim, Olha, nós precisamos de fato colocar esse conhecimento como a base. E não o conhecimento humano. Esse é o conhecimento profundo que vai nos ajudar a viver. Tanto que Ele diz, olha, se você se incha com o conhecimento somente humano, Ele não constrói nada. Ele não vai fazer nada na tua vida. Porque é simplesmente um conhecimento humano. Agora, quando o conhecimento humano é colocado junto com a caridade E com o conhecimento que Deus tem de nós E nós nos deixar amar e conhecer por Ele Aí sim, aí começamos verdadeiramente a colocar a nossa vida nas mãos de Deus Aí sim, diz Ele, mas se alguém ama a Deus Se alguém ama a Deus, esse conhecimento é dado por Deus Então, é um conhecimento que não é só superficial, mas é um conhecimento profundo Então, pedimos ao Senhor nesse dia, como diz o salmista Conduze-me, Senhor, para o caminho da vida Conduze-me e faça com que eu possa viver conforme os teus mandamentos Aí sim, nossa vida será regrada pelo amor que constrói Nosso conhecimento será colocado sob a luz da sabedoria de Deus E nós também seremos capazes de ajudar o nosso irmão a caminhar E que assim seja Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém